Abertura 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 Eu sei lá, se tu respires fort por aqui, e eu respiro fort por lá, seguro que tomba, 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 que nós podremos virar. Aplausos 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 o processo de impulsão de direitos que começou com a sentença de l'Estatut de 2010 e que, então, está a comportar município de depressão, brutalidade policial, retalhada de direitos, perseguição ideológica, exílio e empresonamento. E agora, estamos davant de pactos mais graves, sem precedentes nos últimos 40 anos, contra as instituições e contra a cintenaria do nosso país. Avui, não nos faz justiça. Avui, o Estado, dicta venjança. A todos os presidentes, o senyora Rituñago, representando o que havia de 180 mil sòcios de l'unitat cívico-cultural mais importante de Europa, davant de sentença inconstitucional, independent de persecució de origens jurídics i socials, per posar-nos d'una violència inexistent, volem reiterar el nostre compromís en la defensa de tots i cadascun dels drets que han estat condenats. No entrem una defensa catòlica. Ho fem des de la certesa que els drets no són de cap orgó ni de cap jutge. No entrem una defensa de la televisió que ha agressat ישuda com una quarantena ganzen. No entrem una defensa de laよね de castellação. Força, no entrem una號a, Pode acabar o não. Avui som os altos. Demão devem ser todos. Por isso, anunciamos uma campanha de autoinculpções passíveis que começará nos próximos dias. E isso é uma campanha de autoinculpções passíveis que começará nos próximos dias. Porque bem longe para a dir-nos de res, a sentença de 8 de novembro a terra pelo nosso compromisso da liberdade. Por isso, direm que o tornarem a fer. Que cada sentença nos aturará. Por isso, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. E nós, quando exercimos os drets, nós podemos enviar um mensagem. Reincidiem. Porque a nossa resposta a a sentença, só pode ser a reincidência. Aplausos. 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 economistas, economistas, equilistantes. Isso hoje não estou aqui para fazer o que não é o que é. Não estou aqui para fazer o que é. A instituição, a base de comunidades, Obrigado. 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 Obrigado.